Vamos ver se dou sorte, comprar alguns rings, comprar vai, comprar alguns rings, comprar uns 10. Vamos ver se eu dou sorte, acho que já tá bom, tem que consultar esse ring e upar ele, vamos fazer resina aqui, vou pegar o mais fraco, qual que é o comando, contrafidoras. Vamos ver se eu dou sorte, vou pegar o mais fraco, vou pegar o mais fraco, vou pegar o mais fraco, vamos ver se eu dou sorte, vou pegar o mais fraco, vou pegar o mais fraco, vou pegar o mais fraco. Três vezes mais sete. Quatro vezes mais sete. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tchau. 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 8 Aff, mano Que inferno, velho Meu Deus Hum, é muito É muito cracudo esse jogo Não é possível, mano Não é possível Olha lá, mano Nossa, quase 20 20 milhões pra Quase 20 milhões pra fazer um anel Mais 4, quer ver? Mais 5 Mais 3, velho Ah, não, mano Que inferno Calma aí que eu tô perdendo dinheiro aqui Ai, ai Nossa, olha que raiva Acabei com o meu dinheiro Acabei com o meu dinheiro E aí E aí E aí